Oi gente, eu sou a Mari. Oi gente, eu sou a Sophie. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou o Vinícius Escribel. E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal que é reagindo ao nosso primeiro vídeo juntos com nossos irmãos. Roda Vieta U! Bom gente, no vídeo de hoje vamos reagir a mais um primeiro vídeo. E hoje vai ser o primeiro vídeo, nós quatro juntinhos, entendeu? Primeiro vídeo de todos, todos, todos. O título do vídeo é, apresentamos nossas irmãs mais novas, são os gêmeos. Elas. Gente, olha a capa desse vídeo. Gente, pequenininho. Nossa. Pequenininho. Isso tem quanto tempo? Dois anos. Há dois anos. Caraca. Chocada. Em dez minutos a gente vai reagir agora com vocês, ver o que mudou, o que a gente fez no vídeo, né? Eita. Tem isso também. Vamos ver, vamos ver. Eu boto meu pra fora, será? Não, não. Não, não. Tá. Vamos lá, gente. Vamos começar. O vídeo vai aparecer aqui pra vocês. E é isso. Então já deixa o like. Se inscreve no canal. Tem vídeo todo dia, seis horas. Se inscreve no link que tá na descrição. É isso. Vamos comentar lá também. É. Vamos começar esse vídeo. Vamos lá. Vamos começar esse vídeo. Vamos lá. No vídeo de hoje a gente tem uma surpresa pra vocês. Vocês cuidaram ou não cuidaram? Não. A gente tem muita vontade pra contar pra vocês. A gente tá chegando aqui na casa agora. E hoje a gente vai apresentar duas pessoas pra vocês. Nossa. Olha que azabá. Do canal, podemos dizer assim, que hoje a gente vai contar um pouquinho pra vocês como é que vai ser daqui pra frente. É isso. A gente vai contar uma história pra vocês. Esse é o nosso canal ou não é? A gente vai mostrar pra vocês. Então deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Não é só isso aí. Eu lembro que elas já tinham feito um vídeo pro YouTube só, né? Que era um vídeo de vocês... É, elas tinham feito dois. Era um Quem é Mais e um da Cozinha. Cozinando. A gente já tinha outros de tag. A gente tinha uns cinco vídeozinhos. Uns cinco vídeozinhos, né? Mas tem tempo. 2017. Cara, elas começaram a gravar e pararam, né? E voltaram. Foi de brincadeira. É, foi bem pequenininha que a gente começou aí depois. Muito fofinha. Um ano a gente voltou. Vai, vamos dia. Mandando vocês que é vídeo novo tudo dia às quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde. E aí corre pra não perder nenhum vídeo. Faz maratona. Tem muito vídeo maneiro pra vocês assistirem. Eita, galera! Antes de começar o vídeo, já deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer a partir de agora aqui nesse vídeo. Quem você acha que a gente vai mostrar? Isso aí é ruim. Sabe por quê? Eu te amo. É verdade. Vocês já sabem. Tá achando o quê? Tá achando que a galera não sabe. É, vocês já sabem. Mas já viram o título aí. Já viram e entenderam a situação. Então não vamos perder tempo e vambora. É verdade. Não vamos perder tempo. Já vamos apresentar pra vocês, pra vocês conhecerem. E é isso. Vambora. Vambora. É o seguinte, ó. Pra quem não sabe, eu e o Gabriel, a gente tem duas irmãzinhas mais novas. Isso aí. E a gente nunca mostrou ela pra vocês. A gente vai mostrar agora. Irmão Fih. Irmão Fih. Vai, vamos ver. Que é aqui a gente. Elas vão começar a aparecer aí no canal. Elas vão começar a aparecer bastante aqui no canal. Elas são nossas irmãzinhas mais novas. E elas são gêmeas também. Elas são gêmeas. Elas são muito parecidas. E vocês vão ter que ajudar a gente também a saber quem é quem. Quero saber se vocês sabem. Vamos deixar aí nos comentários. Assim que a gente encontrar com elas, você já pausa o vídeo. Eu quero saber. A gente sabe quem é que é, cara. A gente sabe. Se vocês vão saber quem é que é que é. Mentira, se não sabe quem é que é que é. A gente sabe quem é que é que é que é que é que é. A gente não sabe quem é que é que é que é que é. Essa dela mata. A gente confundiu muito. Confundiu muito. É verdade. Vamos ver. Eu vou contar elas pra vocês. E é isso. Espero que vocês gostem muito delas, que eu já ofereci bastante aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E eu quero ver todo mundo deixando nos comentários. O que vocês... Gabriel já falou sete vezes que não deixou de falar. Gabriel tá enrolando a beça. Deixa nos comentários. Enrolar o vídeo, galera. Render, render. Estão achando os próximos vídeos. A partir de hoje vai ter muito conteúdo com elas aí. Então fique ligadinho. Então vamos apresentar ela pra vocês agora. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês agora. Olha que a gente já tá ali já. Olha. Ele é um vídeo. Olha aqui. Oi, gente. Meu Deus. Que fofinha. Oi, gente. Elas coquinhas dela no aparelho. Copinha igualzinha. Gente, aparelho de... Aparelho de fixo. Tipo assim, aquele... Meu Deus. Caraca, mano. Que legal. O opo. A roupa. Essas irmãzinhas. Essa aqui é a Sofia. Oi. 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 O vizinho bem é. Oi. Oi. Que roupa é essa que a gente tá usando. Que horror. Vocês usavam muito essa roupa. Que horror. Vocês usavam muito essa roupa. Era tão frisinha. Muito fofinha. A gente tava usando tipo a mesma roupa, tipo literalmente igual. A gente sempre... A gente odeia essa roupa igual. A gente usava muita roupa igual. Sério? Usava muito. Eu olhei a roupa. Era aquela camisa do Lion-Hanited que tem alguns bichos. Gente, duro. do Flamengo. Verdade, verdade. Saudades dessa época, elas eram tão fofinhas, não eram tão marretas como são hoje. Ah, tá. Aí a gente falava, pô, vamos fazer isso, vamos, vamos sim, agora vamos fazer isso. Ah, não, ah, não, 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 não. Vamo continuar, galera? Posicionar a câmera pra gente apresentar vocês direito pro pessoal e contar um pouquinho sobre vocês, beleza? Beleza, beleza. Eu não paro de mexer no cabelo, eu olhando agora que estou falando. É tão legal ver elas assim, pequenininhas, começando. Sim, ela te dá, olha que pequenininha. Tipo, essa sou eu. Mas tem outros pequenininhos. Agora elas vão contar aqui pra vocês a história delas, os fiéis. Bom, vamo lá. Pra começar, eu quero saber qual era que vocês falem pra galera, qual é a diferença de vocês. Pra começar, a gente tem vários, mas não percebemos muito. A gente tem uma pinta minha aqui, a da Maria, aqui, né? Aqui. E a Mari tem uma cicatriz aqui na testa. Mostra pra galera. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Aqui, gente! Tá vendo? Ai, que bonito! A voz mudou muito. A voz mudou muito. Vamos ver. Não sei se você percebeu, mas o meu rosto é mais... Como é que você fala? Redondo? Deixa eu explicar. É, eu e o Gabriel, a gente tem muito isso também. O pessoal fala que o rosto do Gabriel é mais redondo que o meu também. É, fala que o meu... Eu nunca sei responder quando me perguntou hoje em dia a diferença. É isso, porque a gente é diferente. Você se acostuma, assim... Mas agora vocês mudaram muito. Só que eu tenho preguiça. Vocês ficam falando... Mas qual diferença de vocês ficam, tipo... Não aguento mais essa pergunta. Não sei se acontece com vocês também. Se acontece com a gente, assim, tem uma galera querendo pegar as diferenças que a galera nunca hoje é na vida. Tipo, ah, agora eu sei quem é quem porque o Gabriel tem uma pinta na perna. Ah, tipo... Ah, e se tiver de calça? Tipo, da onde tu vai ver pra diferenciar, filho? Não, solta aí. Sei lá, não sei explicar, mas é tipo... É tipo... Deixa aí nos comentários. Qual é a diferença? Não, eu vou contar quantas vezes vocês se chamaram com comentários. E não tem comentário no vídeo. E não tem comentário no vídeo. Mas a gente quer mais... Agora a gente tá no comentário. É, é, é. A galera, tipo... Você já falou cinco vezes e não tem comentário. É porque... Chega. Quando a gente gravava os vídeos, a gente sempre tinha comentário. Quando a gente colocou elas no canal... Por cima é logo. Parou de ter porque não pode ter comentário. Tanto que é Campamento do Medo não tem comentário. Porque tem muita criança. Então quando tem criança no canal não tem. Mas agora tem, galera. Porque estamos... Porque agora eles são velhos já. Estão velhinhos já. Quase 15 anos na cara. Fazer 15 anos, caraca. Caraca. E a gente começou aí e tinha, sei lá... Doideira. Onde? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vocês tem rapido de um lado, tem rapido do outro. E... Isso aí a galera sempre fala... Ah, virou gosto aí pra saber quem é bom. A galera confunde muito com vocês. Tipo... Assim, amigos, famílias estão meio que acostumados. Sim. Só a galera nova, assim. É. Exatamente. É. Fofinho. Ó, a gente demorou muito pra falar pra vocês. Que a gente tinha duas irmãzinhas mais novas. Mas hoje estamos revelando pra vocês. Estamos... E ó, tem um canal no YouTube também. Tá incrível. Vamos ver, vamos ver. Seguidores ali, Titinho. 400 seguidores. Cara, eu acho que era isso mesmo. É. 493 seguidores. 493 seguidores. 493 seguidores. Dois chamam 673. Uhuuu. Quase chegando, 701. Quase chegando, 701. Quase chegando, 701. Tá? Vamos doar. Calma, deixa eu ver. A fotinha. Ó. Ó. Eu lembro que nessa época o Insta de vocês era Gêmea Escaliana. É, gente. Mudou tudo. Aí eu falei assim, pô, é melhor trocar pra irmã Escaliana que eu acho que é mais comercial. Acho que vende mais do que Gêmea Escaliana, entendeu? É. Aí a gente trocou. Aí trocou tudo. Aí virou tudo. Era tudo Gêmea Escaliana. Era o nome do canal era Mundinho da Marisof. É. Mundinho da Marisof. Mundinho da Marisof. Caraca. Vamos trocar isso aí. Vamos trocar isso. Cara, foi a gente. Eu acho melhor. Era bem pequenininha sempre. Imagina vocês agora com 15 anos com Mundinho da Marisof. A galera perguntando lá na cidade. Qual o nome do seu canal? Mundinho da Marisof. Elas nunca mais iam gravar pro YouTube. Tipo isso. Mas essa foi uma jogada muito boa. Para vocês conhecerem mais elas. Elas vão estar aparecendo direto aqui no canal. Mas o legal é vocês conhecerem um pouco do dia a dia delas. Ficar sempre no canal delas lá. Então a gente se inscreve no canal delas. Então é o seguinte. É que quando você confundia muito vocês e tal. Tem alguma história que vocês já trocaram de lugar com alguém? Vocês já confundiram assim com alguém? Conta pra galera. Bom. Bom. Cabelo. Bom. Hora de começar. Segura o cabelo. Vamos lá. Segura o cabelo, menina. Vamos lá. 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 Vou dar uma pergunta que eu quero saber de vocês. A gente às vezes... Às vezes a gente pensa igual. Vocês também, tipo... Sim. Tem uma conexão de gêneros assim. Às vezes a gente fala no mesmo tempo e a mesma coisa e a minha mãe vai precisar. A gente tem uma conexão de gêneros que a gente já gravou. A gente tem um quadro aqui no canal que é a conexão de gêneros que a gente já gravou. Nossa. Que maneiro. Nossa. Como é que fazia? Olha aqui. Meu Deus. A gente pensa igual. Nossa. Tipo... Vamos lá. Falando a cor agora. Gabriel, olha você. Um, dois, três e azul. É. A cor eu só falei. Um, dois, três e preto. Ah. A escravação. A escravação é um... Uma coisa que eu já não tenho decorado. Número, cores, tudo é coragem. Número, um, dois, três e... 14. Oxi. A gente não tá dando mais certo. Vamos testar com elas. Vamos testar com elas. Vamos testar com elas. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Ó. Quero que vocês... Falando juntinhos. É uma cor. Vamos ver se a gente vai falar mesmo o que a gente falou hoje. Nessa casa da Barra tinha uma arara do vizinho que ficava... Não parava. Que não parava de falar. Toda hora falava. Toda hora, vamos ver. Todos os vídeos. No três, vai. Um, dois, três e... Azul. 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 Só que de praça, tá me pegando casas am Tour de expressão, é durante o quarto. Obrigado. Azul. Azul. Oропartim. E trocaram na maternidade Todo mundo já falou isso Todo mundo fala isso E se vocês tivessem trocado? Eu falei, não, mas a minha mãe bota A nossa mão bota a nossa mão Cara, o primeiro vídeo das queridas Primeiro vídeo das queridas Vamos dar um desconto Tinha uma história que Acho que foi com a gente A minha mãe Ela fica se julgando no vídeo Sossega a garota Claro, te mexer no cabelo Cara, tipo... Acorda, garota Acorda Parece que é outra pessoa Aí, muito legal o vídeo, cara A gente gostou muito Na moral O que foi, Manu? A gente tava fazendo lá nessa mamadeira E ela tava... A gente gostou muito A gente ia falar Deixa o like aí Aí tá na mentais do vídeo aí Vai, dá o play Vai, deu pra mim, Ju Aí depois ela percebeu Que lembrada Eita Calmas Legal que a minha internet também Tá ajudando muito Eu super tô saindo aqui Não, e como é que foi pra vocês Tipo, a preparação pro primeiro dia de gravação Vocês em casa estavam nervosas? Ah filho, você quer que eu lembre isso? Não, você não lembra? Tipo, em casa assim Vocês se arrumando Vocês estavam nervosas e tal Como é que era? Mãe, a gente tava nervosa ou a gente tava tipo animada? Ansiosas Ansiosas, isso Uhuuu Uhuuu Grava com os irmãos e inscreveu! Grava com os irmãos e inscreveu! Ah, agora na gente... Porra Tem alguém gêmeo aí? Nossa, nossa Tá muito problema, tá muito problema Então, ó Essa é a nossa irmãzinha A gente vai estar direto aqui no canal Pra vocês A partir de hoje vai ter muito conteúdo com a gente Eu entendi Tá, já vou pensar Quantos vídeos a gente já gravou juntos? Tanto por nós de vocês, tanto no nosso canal Tanto no canal dos outros Nossa, muitos vídeos, muitos vídeos Acho que a gente já passou de uns 3, 4 mil vídeos Também acho Que isso? Quatro mil? Acho que não, acho que deve ter uns 2 mil vídeos Não, mano 2 mil Mil? Gente, a gente gravou quando a gente foi lá na casa das magias, por exemplo A gente gravou 30 vídeos num dia Só na Maia já era 30 vídeos por dia Só na... Nas Marias Eram uns 21 vídeos por dia Pô, a gente tava com todos os canais que a gente apareceu Todos os canais Só o canal da galera da Iscribill também Nossa, é mesmo Uma galera, mano Gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, ó Se inscreve no canal dos irmãos Carina aí Pra chegar logo a 700 mil inscritos Vambora, bater um milhão logo aqui Vem, gente E tchau, até o próximo vídeo Let's go něco Nó Ngo Nó 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 Nó